Pronto, meninas, já estou aqui no meu estúdio 2, que é a cozinha, tá? Vamos lá. Vocês conseguem perceber aqui, ó. O ruim é que essa mesa, ela balança um pouco, entendeu? Não gosto de gravar aqui, porque a mesa não tem estabilidade. Mas, infelizmente, eu vou ter que gravar, gente, porque eu vou dar aula daqui a pouco, né? E eu tenho que me encaixar pra gravar essas aulas. Ó. Feito isso, vai ficar esse volume mais claro aqui. Aqui também eu fiz uma sombra por cima do rosa chá, lembra? Por isso que aqui você vê mais escuro e aqui mais claro. Por quê? Aqui tem rosa chá de base. Aqui não, aqui é só sombra, tá certo? Aí dá esse efeito. Ok? Então, vamos lá. Vamos pra xícara. Depois que a gente termina a xícara, a gente volta de novo no bullying. Ok? A xícara, gente, é a mesma coisa. Você já vai vir com a sombra. Ó. Deixa eu... Posicionar. A xícara, isso. Melhor pra vocês, né? Aqui, isso. Ó. Já desço essa parte aqui de sombra, porque é a área direita da nossa pintura onde requer mais sombra. Certo? Tudo aqui eu usei de base extensio, menos a flor. Eu pintei com extensio, né? A primeira vez. Usei extensio. E... Passei o risco pro papel. Rosa chá. Ai, ai. Conta pra mim aí, gente. Vocês estão gostando dessa aula? Se tá sendo útil? Ó. Críticas construtivas. Críticas construtivas. É muito importante. Na vida de qualquer artesão. Seja o que está começando. Seja o que está já aí na metade do caminho. Viu? A crítica construtiva, ela edifica a nossa vida. Agora, a crítica maldosa, que a gente vê que a pessoa faz por maldade mesmo, não é legal. Se não for pra incentivar a melhorar, né? É melhor a pessoa nem falar nada. Fica quieta. Eu penso assim. Vermelho queimado. Eu tenho muito medo de magoar as pessoas, de verdade. Muito, muito medo mesmo. Porque nós somos seres humanos, somos falhos. E uma palavra lançada, gente, não volta mais. A palavra lançada, ela não volta mais. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esses dias, eu e minhas alunas estávamos comentando aqui sobre isso. Sobre palavras mal ditas. Mal ditas, tá? Mal faladas. A falta de perdão, que é tão importante na nossa vida, né? O perdão que cura a alma. E é uma obra que somente Deus faz, né? A obra do perdão só vem de Deus mesmo. Só Deus nos capacita a isso, né? Meus amores, eu gosto de conversar com vocês como se vocês estivessem aqui comigo. Quem me conhece, já sabe, né? Tá bom? Então, vamos lá. Voltando. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que na outra mesa ficou balançando. Aqui, como é um plástico, ele não balança, tá vendo? Ele não fica saindo do lugar. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso bule. Ainda úmido, tá? Porém, depois de todo esse processo, ele tá úmido, mas tá um pouquinho já começando a secar. Vinho. O berinjela nós só vamos usar depois de seco. Seco mesmo. Vai ser a sombra seca. Faz o biquinho, tá? Tá, ó. Olha. Tá? Sombra com vinho. Ainda úmida. Ainda úmida. Fica muito bonito esse bule nesse tom. Eu já tô pintando um pouquinho diferente do primeiro que eu fiz. Porque, assim, gente, pintura nunca sai igual a outra, né? Por mais que você pinta várias vezes, o mesmo risco não sai igual. E eu sou assim. Cada vez que eu vou pintar, eu acho que parece que eu melhoro um pouco mais em alguns pontos. Por isso que eu não gosto de me aprisionar a, tipo assim, a ficar igual, totalmente igual. Porque não fica, entendeu? Se eu quiser passar até o pituar aqui, é bom. Desse lado. E aqui. Certo? Certo? Vamos lá. Agora. Embaixo aqui. Meu Deus, o que que a minha vizinha quer, Jesus? O que que ela quer, João? Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Embaixo. Nessa... É, acho que tem aí. Se não tiver aí, não sei onde tá, não. Tem aí? Ó, faz bem escuro mesmo, tá? Tá? Ela veio pedir um isqueiro. Tá sem energia, né? E lá na casa dela, eu acho que é um pouquinho escuro. Tá, meus amores? Ó. Faz a sombra aqui também. Tá? Ó. Certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos deixar isso aqui secando. Enquanto isso, nós já vamos começar a pintar as folhinhas e a flor. Bom, vamos usar verde veronese. Ju, não tenho verde veronese, Chucineide Braga. Por que que você tá usando essa cor, Chucineide? Porque é sugestivo, meus amores. Você pode usar verde oliva, verde folha, o verde que você quiser, tá? Pontinha. Pontinha. Deixei um espaçozinho, tá vendo? Esse espaçozinho é onde você já vai entrar com verde pântano. Essa folhinha aqui, gente, ela é bem decorativa mesmo, né? Ela não remete a uma flor, vamos aí, de mais original, entendeu? Ela é mais falciane mesmo. Ó. Verde pântano. Então, você vai fazer isso nessas quatro folhas. Ó. Terminado essa parte que eu fiz, igual essa. Você vem com verde soft, tá? Ou outro verde mais clarinho, eva doce. Ou se você não tiver, você pode usar o branco. A pontinha, gente, ó. Você vai iluminar a pontinha. Tá? Aí, Verinha, tá ficando chique seu cantinho do café, hein? Hum, ela falou que recebe visita em casa. E ela quer um cantinho do café, né? Que linda. Ela é aluna aqui também, viu, gente? Tô fazendo um trabalho pra uma aluna minha. Ela é minha aluna no curso presencial, é minha aluna no curso online. Tu me ama, né, Vera? Tu me suporta. Ó. E eu aqui tomando café, gente, ó. Cantinho do café com o café. Vamos lá, vamos pintar a nossa... Começar a pintar a nossa flor. Bora? Bora, bora? Magenta pra base. Nós vamos usar magenta. Se você não tiver o magenta, você pode usar o pitaia, tá bom? Se você também quiser fazer em outro tom, você pode. Vinho, perinjela. Ok? Vamos lá. Você vai preencher... Toda a tua flor. Preenche ela todinha, ó. Ó. Preencheu tudo. Vem com o vinho, fazendo a área de sombra. Cantinho de pincel. Eu sempre pego no cantinho, sabe, gente? Porque eu acho que fica melhor. Ó. Sem alisar muito. Tá bom? Tá bom? Porque eu quero que ela fica mesmo assim, ó. Com as ranhuras. Essa pintura aqui, como eu falei pra vocês, é uma pintura decorativa, tá, gente? Não é uma pintura realista. Então, a gente busca uma referência. A minha referência foi o Pinterest. Eu busquei essa flor no Pinterest. E montei esse risco. Montei esse projeto. Tá? Buscar coisas no Pinterest. Todas nós que somos artesãs, a gente faz isso. Você busca uma ideia, você busca uma inspiração. Ok? Combinação de cores, até isso você busca no Pinterest. Paletas de cores. Paletas de cores, ó. Aqui também vai sombra, tá? Porque ela sai de dentro, ó. Ela sai de dentro. Depois a gente divide isso com um tom mais escuro. Ó. Olha as ranhuras no sentido da pétala, tá? Não é tudo assim, nem tudo assim, e nem reto. É sentido molde da pétala. Ok? Quando vocês for pintar flores, vocês têm que se atentar a isso. Como que tá o movimento da minha pétala? Como que ela tá se movimentando? Tá? Agora, berinjela. Ó. Já não vou passar o berinjela aqui. Né? Ó. Porque já tem uma sombra. Agora, eu tô acentuando... Essa sombra. Com um pouquinho do berinjela. E ainda vamos acentuar com a isca de preto. Esse tecido que eu tô usando é um brim. Brim sem elastano, tá? No outro trabalho, eu usei percal. Esse é brim. Sem elastano. Eu amo pintar no brim também. Ó. Aqui é só uma sujeirinha, tá vendo? Uma sujeirinha que tava no meu pincel. Eu dei uma passadinha por aqui. Dei um ui. É... Preto. Um pouquinho de preto. Ó. Olha como que acentua e fica lindo esse preto. Gente! Fica muito lindo. Vocês gostam do que vocês fazem? Eu amo, gente, o que eu faço. Mesmo que fique feio. Ai, esses dias eu tava vendo uma pintura minha lá na casa da minha cunhada. Meu marido tirou um sarro da minha cara. Eu pintei uma vaca. Ele falou assim, se é uma vaca ou é uma girafa. Ô, bichinha. Mas tá feia, gente. Tem uns 10 anos que eu pintei esse negócio pra minha cunhada. E ela tem até hoje. Ai, ele falou pra mim, Ju, isso era uma vaca ou era uma girafa? Tão feia que tava o pescoço dela parecendo um... não sei nem o que. Meninas, é... agora nós já vamos iluminar com rosa candy. Se você não tiver o rosa candy, você pode usar o rosa bebê. Ó. Presta atenção agora. Tinta de um lado só do pincel, meus amores. Olha aqui, ó. Tinta de um lado só do pincel. Movimento... Ranhuras. Ó. No movimento da sua pétala. Ok? Ó. Essa tá pra dentro e aqui vem um pouquinho de luz. Quero dar parabéns pras minhas alunas que estão fazendo aí a lição de casa, né? Mandando as fotos pra professora. Olha, eu fico tão orgulhosa. Meu coração chega bate forte quando eu recebo as fotos. Tá bom? Tem umas meninas aí que mandam as fotos pra mim. A Ellen é uma delas, né? Sempre fazendo. Obrigada, viu, gente? É muito bom. É uma sensação de... Missão cumprida. Sabe? Ó. Ó. Bem pouquinha tinta, gente. Eu tô usando. Ó. Tá? Feito isso, nós vamos pegar. Eu gosto muito desse pincelzinho 427 da Condor. Pra fazer esses detalhes do... Do pistilo, sabe? Você pega o vinho... Faz um gordinho aqui. Ó. Gordinho. Vem afinando. Um pouquinho da luz. Não é a minha cachorra, tá, gente? Ó. Vem com um pouquinho mais do escuro de novo. Ó. Pega o amarelo ouro. E faz... Esses batidinhos. Ele tem que ficar como um funilzinho, um triângulo. Branco. Branco. Certo? Agora, nós vamos esperar isso aqui secar. Pra gente poder tá fazendo a sombra seca e a luz seca do nosso bule, da nossa xícara, das nossas folhas. E ainda retocar a nossa flor. Bom, meninas. Enquanto a pintura secou, estava secando essa parte. Eu já pintei a moldura, tá? Com o betume Black Grape, da Acrylex. Usei esse betume aqui, mas vocês podem usar o betume que vocês quiserem. No outro vídeo também, eu ensino a pintar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos terminar aqui, pra gente poder tá colocando as meias pérolas. Pra vocês verem o trabalho realmente, totalmente terminado. Agora, nós vamos fazer a sombra seca, né? Com berinjela. E alguns pontinhos com preto. Tá? Prestem bem atenção onde eu vou pôr berinjela e onde eu vou pôr preto. Ai, ai. Ó. Vamos aqui, primeiro. Tô correndo aqui, gente. Nesse intervalo, sabe onde eu fui? Na feira. Acabei de chegar. Ó. Berinjela. Como se fosse a sombra da planta, né? Da flor. Berinjela. Aqui, é um pedacinho da xícara de dentro, ok? Então, você vem, ó. E passa uma leve sombra, bem pequenininha. Leve contorno. Com o próprio filete. Daí, vem com berinjela. Na parte mais clara. Certo? Certo? Veja que dá volume, ó. Quando o meio está claro, né? Um pouquinho do berinjela aqui. E aqui, ó. A gente intensifica essa sombra com preto e berinjela. Ok? Pega um pouquinho dessa sombra que tá no restinho do meu pincel, ó. Já aproveito, passo aqui também. Desse lado, berinjela. Ó. Um nadinha de preto. Tá? Berinjela. Suba um pouquinho. Um. Leve risca aqui, pra dar volume. Berinjela. Beirinjela. Berinjela. Berinjela. Onde eu tô passando agora é tudo berinjela, tá, gente? Passa um pouquinho aqui também. Berinjela. Quando for preto, eu aviso. Preto. Aqui, né, gente, ó. Nessa curvinha. Um nadinha de preto. Aqui também. Ok? Venho agora de novo com o sépia. Agora, ele seco, sem diluente, ó. Sombra seca, tá? A lua tá chorando. Minha gente, minha gente, minha gente. Eu preciso de um estúdio de gravação de verdade. Intensifico essa sombra aqui, ó. Tá? Ok? Tá. Vamos agora pra luz. Seque bem o seu pincel, porque agora nós vamos fazer uma luz seca. Então, esse pincel tem que tá muito, mas muito seco. Se você tiver outro aí por perto, você usa outro. Vem agora com o rosa candy. Uns pontinhos, ó. De luz seca. Tá? Daí, com esse mesmo pincel, você tira o excesso na bandejinha. Faz uma luz seca na xícara. Nesse meinho. Não venha com a tinta direto. Sempre tire o excesso. Olha o volume que deu. Tá? Branco. A mesma coisa. Nas folhas. Ok? Pincel seco. Rosa candy. Menina, vocês têm que fazer bem suave essa luz, tá? Prestem bem atenção onde eu estou colocando. Rosa candy eu estou usando. Lembra que aqui eu falei que ia ter uma divisão? Ó, você pega um pouquinho do rosa candy e faz isso, tá? Aqui, ó. Um pontinho aqui. Ok? Ok. Aqui também. Aqui eu estou colocando um pouquinho de branco, rosa candy com uma sujeirinha de branco. Certo? Uma sujeirinha de branco. Agora, com o pituar seco e grande. Vou usar esse grandão. Tira, mas tira muito bem tirado esse excesso. E faz isso, ó. Um pouquinho de luz. E aqui mais. No movimento do bule, tá? Agora, com o retinho. Certo? Aqui é sombra, então aqui não vai luz. Ela tá ovulada. Pego o meu branco, tiro o excesso, apoio o meu pincel, ó. E dou uma leve puxadinha. Só pra intensificar essa sombra. Certo? Pega reto e desce. Ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um filete. Vou pôr uma isca aqui, ó, do rosa candy. Uma gotinha de água. Um. 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 oso E a comenta. E a comenta. Um. Um. O�데. E a comenta. Areas? Gente, aqui eu bati o pincel sem querer, viu? Vou ter que arrumar. Em alguns pontos, uma leve luz, ó. Não é um contorno, é só uns pontos de luz. Certo, meus amores? Vamos agora. Eu vou colar as pérolas. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou colar a perla. Vou colar o cantinho do café, tá? Ó, vou colocar ele aqui. Primeiro eu vou colar as pérolas, depois é que eu colo o cantinho do café. E volto pra mostrar pra vocês como que ficou a finalização. Colar a perla, tá no outro vídeo também, tem vídeo ensinando, tá? E ficou assim o nosso trabalho. Já mostrei lá no início, né? Ó, coloquei pérolas pretas, meia pérola preta, porque eu acho que ficou combinando. Aí, dei alguns pontinhos com a pérola branca, ó, tá? E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Façam, me mostrem, tá bom? Vou ficar muito feliz em ver o trabalho de vocês. A técnica da madeira, vocês podem aplicar em qualquer outra peça, tá certo? Meus amores, Deus abençoe a todos. Obrigada por vocês confiarem no meu trabalho e por vocês me deixar ser a professora de vocês. Beijos e até a próxima semana! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto